Eba! O elefante é fã da série B O porco, o cordeirosa e o macaco também são O panda e a vaquinha só querem a série B Assim como a foquinha, o ursinho e o leão O gato mia, o cachorrinho late Uau! O rinoceronte já tá lá na série B Mantenha o seu filhote forte, vamos lá! Abrace seu bichinho que caiu pra série B Tomou! Ah! Fica triste não! Pior que cair é não conseguir voltar Boa noite São Paulo, boa noite Brasil Tá no ar o Papo de Bola desta segunda-feira Aqui a gente fala de futebol na linguagem do torcedor É, e que estava previsto, né? Aconteceu O reino da bicharada abre a porta do inferno Pra receber seu mais novo habitante A raposa de Minas Gerais Tanto fez que conseguiu cair pra segundo ano O porquinho verde nem precisou jogar, né? Foi lá, foi lá em BH, deu uns toquinhos lá E trouxe dois gols da bagagem Eu tô aqui com o sempre necessário Fernando Fontana A nossa mãe de nada do esporte Porque ele disse que o Cruzeiro ia cair Boa noite meu querido Fepão Que coisa é essa em ser, tanto fez que o bicho caiu? Pois é, Ed, boa noite a você Aos amigos do Papo de Bola Ué, o Cruzeiro fez de tudo pra cair Não ganhou dos times que estavam na zona do rebaixamento CSA, Havaí Acabou demitindo o Rogério Senna Porque os jogadores pediram, trouxe o Abel Os jogadores não seguraram a onda Os jogadores que pediram o Abel Tava devendo salário Quer dizer, o Cruzeiro fez de tudo pra cair Obedeceu o protocolo Parabéns à diretoria Os jogadores do Cruzeiro Conseguiram a fação É isso aí E o André Luceno Nosso Zizu Que tá sempre de olho na sua participação Rei das digitais Sabe tudo aí Que tá acontecendo no Brasil e no mundo Boa noite André O seu destaque Mas chama a galera pra participar com a gente Que hoje o programa tá pegando fogo Vou falar muito aqui Já vi na sua participação aí de abertura Boa noite Ed, Fepão Todo mundo que tá conosco Vocês mandem também por mensagem Seja no Facebook, no Youtube, no Twitter No nosso WhatsApp Se vocês concordam com a seleção bola de prata Do Campeonato Brasileiro A gente vai falar aqui no programa O meu destaque Além da goleada do Santos O Flamengo É pra torcida do Fortaleza Já que a nossa audiência é muito grande Lá no Ceará inteiro Segunda maior média de público Nesse Brasileirão Atrás apenas do Flamengo Parabéns aí, torcida do Fortaleza Esse é o André Luceno E é o seguinte Poxa, você tá feliz com o rebaixamento do Cruzeiro? E vou dizer porquê aqui Como palmeirense assumido Eu lembro que os cruzeirenses falavam assim É, o palestra de primeira Lembra aqui? É, o palestra de primeira O único palestra de primeira E o palestra de primeira foi pra segunda Olha, meu irmão Que só tem dois palestras aqui E o real tá aqui, ó De verdade que é o ver Mas calma que vocês tem dois É o que interessa É o importante É como eu disse no começo Mais complicado do que cair É não conseguir subir E com esse time O Cruzeiro não sobe Falei, hashtag tá falado André Eu quero saber das redes sociais, meu irmão Como que o pessoal reagiu A queda do Cruzeiro Para a Série B, meu irmão? Não faltou meme Brasil inteiro, né Nem só a torcida do Atlético Mineiro Brasil inteiro Zoou muito Essa queda do Cruzeiro Tinha até uma camiseta Que o Cruzeiro vendia Time grande Não cai O pessoal aproveitou isso daí Eles provocavam A torcida do Galo Aproveitou também pra zoar Com esse rebaixamento Primeiro do Cruzeiro Apenas Santos Flamengo E São Paulo Que nunca caíram Aqui no Brasil Uma hora chega, hein Também chega também Precisa cair todo mundo Porque vai ficar igual, né Bertinho? Senão fica complicado Porque todo mundo Me inchando o saco Com essa Série B aí Ó, é o seguinte Teve provocação, Fefão Do Atlético Mineiro Pra cima da Raposa É isso? Você trouxe essas informações? Exatamente Os jogadores do Atlético Mineiro Gravaram um vídeo Provocando os jogadores do Cruzeiro Pelo rebaixamento Um vídeo que acabou viralizando Nas redes sociais Foi um troco, né? Porque quando o Atlético Havia caído O Cruzeiro fez a mesma coisa E agora eles gravaram esse vídeo Realmente o negócio O bicho pegou, viu? É, o bicho pegou Os times grandes As torcidas dos times grandes Elas não perdoam o Brasil E o legal do futebol É isso mesmo Porque quando a gente foi B da B É B da B, né? Porque o Palmeiras Foi bicampeão da B A gente aguentou Desceu e subiu Agora é o seguinte Pra subir o Cruzeiro Vai ter que se rebolar Porque o Fefonto Tem uma informação aqui Que ele vai passar pra gente É dele a informação E eu vou passar Que o Tiago Neves até, né? Tem uma informação do Tiago Neves Que ele vai falar daqui a pouquinho Mas a queda do Cruzeiro Revoltou a torcida da Raposa A gente tem as imagens A gente mostra aí As imagens De todo o vandalismo Que rolou no Mineirão E essa é a parte mais triste Do que o rebaixamento do Cruzeiro É isso daí, entendeu? Porque pais, crianças, mulheres Que foram lá Não tinha nada a ver com isso Foram lá pra torcer E aquilo que eu falo O time que cai Também pode subir Pô, precisava desse vandalismo Depois da derrota Para o Palmeiras Olha só Briga dentro do estádio Fora do estádio André e Fefão Dá pra apontar um culpado Pra esse rebaixamento do Cruzeiro Eu sei que o Fefão Tem uma lista aí Interminável Tem pelo menos Cinco jogadores, né? Principalmente o Tiago Neves Egídio Robinho Dedé Esses líderes do Cruzeiro aí O Zezé Perrella Também é um dos culpados E a direção inteira do Cruzeiro Que acabou devendo salário Todos esses foram os culpados Pelo rebaixamento do Cruzeiro Torcida Vocês tem que cobrar deles E não ficar quebrando o estádio Que não tem nada a ver com isso Agora, tem uma informação De que a gente não conseguiu checar Essas informações estão rolando Nas redes sociais Eu acho complicado dizer isso Se isso não aconteceu Mas a gente vai falar Porque está rodando E merece o destaque Porque parece que o Tiago Neves Que é um dos responsáveis Por isso daí Entendeu? Pela queda Junto com o grupinho aí Que o Fefão falou Enquanto o time era rebaixado Dizem A gente não tem essas imagens Estamos indo com informações De outras redes sociais Que está circulando Foi no Yahoo No Yahoo Então vamos dar um nome Qual a informação? É, foi isso que ele tinha feito Uma festa ontem De ontem para hoje Mas então nada confirmado Foi lá no site Yahoo Até não me lembro o nome Do jornalista Que deu essa informação Mas a gente não tem como Confirmar isso Se aconteceu mesmo Muito triste Por tudo que aconteceu Com o Tiago Neves esse ano E concordo com o Fefão A diretoria principal Culpado Disso tudo que aconteceu Com o Cruzeiro Óbvio que os jogadores Os técnicos que passaram também Mas principalmente A diretoria ganhou As duas últimas Copas do Brasil É muito dinheiro Que ganha Com essa competição E não souberam aproveitar E foram rebaixados Agora Fefão Só para fechar esse caso Do rebaixamento O Tiago Neves Deu uma declaração hoje Na imprensa Dizendo o que? Dizendo que ele aceitaria Jogar a Série B Inclusive reduziria o salário Para jogar a Série B E faz isso Se não negociar Com o Zezé Perrella Ele negocia com outros diretores Menos com o Zezé Perrella Ou seja A crise está para lá De gigante Nesse gigante Cruzeiro Que caiu para a Série B Hoje foi um dia importante Para o futuro do Santos Que goleou o Flamengo Marcou a faixa Dos campeões da América Lá que a gente vai falar Muito sobre isso É que pode Interferir Essa reunião Que teve hoje Pode interferir No futuro do Palmeiras Que está de olho No Sampaoli Como que foi a reunião Do Jorge Sampaoli Com a diretoria do Santos Meu grande amigo André Lucena Isso aí Ao que tudo indica O Sampaoli falou Que quer muito investimento Por volta de 100 milhões Para a próxima temporada Nesse ano Vamos lembrar O Santos gastou Em torno de 80 milhões O próprio Sampaoli Fez investimento Por exemplo No Cueva No Uribe No Aguilar Jogadores que acabaram Não rendendo Outros como o Jorge O próprio Everson Goleiro, Soteu, do Marinho Esses daí foram bem Mas o próprio Sampaoli Errou nesses investimentos Então Ao que tudo indica Ele pede 100 milhões Para investimentos Em jogadores Na próxima temporada E uma exigência Que eu concordo com ele Não jogar no Pacaembu Mais Somente na Vila Belmiro Vamos lembrar Que nesse ano Santos foi eliminada A Copa Sul-Americana Do Paulistão E da Copa do Brasil Todos eles jogando No Pacaembu Na Vila Belmiro Mas complicado Que pegue dinheiro André 13 mil pessoas Não vai conseguir Mas o que vale mais Entendeu? É complicado O dinheiro Ou o benefício esportivo Dentro de campo É dureza É difícil Fepão 100 milhões Para investir em 2020 O Santos tem bala Para tudo isso, meu irmão? Não tem bala Para tudo isso Se o Santos Tivesse 50 milhões É muito O Pérez já falou Que quer usar As categorias de base Que não iria trazer Muitas contratações Quer dizer Por causa disso O Sampaoli Vai deixar o Santos Hoje foi dia De premiação Dos melhores Do Brasileirão A repórter Carol Niquerito Acompanhou a festa Do Bola de Prata Boa noite, Carol O troféu Bola de Prata Completou 50 edições E elegeu os melhores Do Brasileirão Ed A primeira categoria Anunciada Foi a de melhor Centroavante E adivinha Quem levou essa? O Gabigol Além disso Além disso Ele também faturou A Bola de Prata Como artilheiro E a Bola de Ouro Como o melhor Jogador da competição O Gabriel exibiu O troféu E falou sobre O Mundial Interclubes Que logo mais O Flamengo Disputará no Catar E olha só Ed O jogador afirmou Que não tem pressão Para cima dele não Não tem pressão Nenhuma de fazer gol A minha pressão Mesmo é De jogar bem De me sentir bem Em campo De ajudar meus companheiros Obviamente Que sou centroavante Mas o Bruno Henrique Fez muitos gols O Rascaeta Fez muitos gols Nosso time Tem um conjunto Muito forte E não vai ser eu Que vai ter pressão Para fazer gol Nós temos pressão Em jogar bem E conquistar títulos Que é o que a gente quer Ele também foi questionado Sobre a superioridade Do Flamengo Em relação aos outros Clubes do futebol brasileiro Eu acho que Obviamente Que tem um investimento Mas também tem Alguns clubes ali Que tem investimento Também Não quanto nosso Mas bom Creio que O dinheiro não entra em campo Então Eu acho que Para buscar o Flamengo Tem que treinar bastante Se dedicar Fazer um trabalho Diferente do que fizeram Esse ano Porque o Flamengo Mostrou que está muito na frente Não só em investimento Mas também Em campo Que é o que Interessa O técnico do Flamengo Jorge Jesus E os jogadores Do Rubro Negro Diego Alves Arrascaeta Rafinha Gerson William Arão Bruno Henrique Também faturaram O troféu Bola de Prata É só deu o Flamengo Ed Eu volto com você Aí no estúdio Valeu Carol Esse time aí Tomou de 4 Do Santos Viu seu Gabriel É o Santos Está treinando Igual vocês Sim É que agora Que vai pegar Beleza É difícil né A realidade é essa Jogou com o time Completo E depois O seu Jorge Jesus Foi falar na imprensa Que o time Estava desmotivado Só não tinha o Rafinha Santos Santos Agora quem dá bola Vice campeão Brasil É o seguinte Esse que apareceu falando Teve um erro da imagem Só para falar para vocês Esse que apareceu falando Não é o Gabigol não É o Deverson Se quiser comprar Pode comprar tá Ele chama Deverson Está lá no Palmeiras Pode levar É que erraram a imagem É o Deverson hein Não vai esquecer Esse aí não é o Gabigol É o Gabigol Pelo amor de Deus Fefão e André Vocês aprovam A seleção da bola de prata Que acabamos de ver E só deu o Flamengo meu irmão Era para tudo isso mesmo? É era sim O Flamengo foi o time do campeonato Eu colocaria o Felipe Luiz Na lateral esquerda Acho que ele foi melhor que o Jorge E talvez até É porque não o Rodrigo Caio Acho que os dois mereciam Estar nessa seleção Junto com o Soteu do Santos Que também não apareceu Agora não vi ninguém do Palmeiras Ali meu irmão O que aconteceu? O Gustavo Gomes Zagueiro Foi eleito E o Dudu no ataque Mas eu tiraria o Gustavo Gomes Para mim Concordo que o Fefão O Rodrigo Caio Fez o campeonato melhor E eu também acho que Eu tiraria o Gerson O Gerson Apesar de ter jogado muito Ele chegou No meio da temporada Eu deixaria o Carlos Sanches Do Santos Que jogou muita bola Nesse Brasileirão Agora vamos falar do Corinthians Que terminou o Brasileirão Em oitavo lugar Pediu uma graninha Se vai em sétimo Ia ter mais dois milhões no bolso Na última rodada Foi derrotado Para o Mediano Fluminense O que aconteceu? André Fefão Como que o time Planeja a chegada Do Thiago Nunes Já fechou o ano mal Thiago Nunes Pretende muitas contratações Fez uma lista Com 17 nomes Michael do Goiás É um dos nomes Corinthians vai se reformular Bem para a próxima temporada E precisa Porque esse elenco Não dá mais O Manuel já foi embora Agora o Coelho falou Que não vai ajudar lá Você viu? Falou que se perguntar para ele Ele responde Sobre o trabalho lá Para o Thiago Nunes Mas se não perguntar Ele vai para o Sub-20 Ué, ele não é funcionário Do clube André? Não, mandou mal Já deveria ter ajudado Nessa transição Com certeza E até para a carreira dele Como técnico Futuramente Ele tinha que mandar melhor Falar melhor aí Com o Thiago Nunes Com certeza Muito obrigado Pelo seu carinho Pela sua atenção O Papo de Bola Vai encerrando o programa De hoje Mas amanhã Estamos de volta E você já sabe Fique agora Com o melhor jornal Dos países Deixa eu dar até uma olhadinha No YouTube aqui É ele O nosso mestre Boris Casoy E a Gabi de França Gabi de França Que eu não vi a Gabizinha aqui Olha, um forte abraço Amanhã estamos de volta Valeu Brasil Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri